Desentendimento nemoço tamo a família o saudoso mártires de patria Alexandrino Bernardino Nyeruin Lacon. O ruín saudoso Alexandrino Bernardino Nyerune desconfia lá com o processo família, a saí saudoso Francisco Borges Nyeruin e a tina reunida atucia se anurece em rua. Sa sinceria posto administrativo o ala Xapir, saudoso nenciene halot hamoto que nem rua, barraicua kida, mas be unico saudoso Domingos Lobato, maka coi mesak. Leonel Marçal hanessin sobrinho husi saudoso Alexandrino Bernardino lamenta tebes no hakara kato emanabemak halolakun saudoso Alexandrino Nyeruin tem que responsabiliza. Ida halohau mos ladun simu makidane durante ini mosu desentendementu idane mos mai husi testemunha nebe maka declara sirasai sasimba hakui matibian saudoso nene ia fali testemunha ruha. Testemunha idha mairase khusifat indane emaserem emak helaihanne emaserem emak ulu hakui dunikne sirane fo testemunha idha de angkatak siramak hakui saudoso nene tamabakun hira kandu kandu haolok kaisangodha nebe makdian utiunha aibalu kitu maku no ruha laiha entao ame arreba famila odoto bahamos ruha famila odoto simu ruha odia ame ten simu vali aibalu kitu kaisangodha ke eme da makarulakuntia eme la cuir responsa la cuir responsa ruha lani ame anasem famiilha sai vitima ame teni vitima tandari da pa simu aibalu kitu O Fernando Borges, a Nessang Alen, o saudoso Francisco Borges Ractuir, o Sassin Nibemacatudo, Dallambasira, o de Açaimate Ruin, saudoso, o de Açaimate Ruin, saudoso, Maca Ractuir, saudoso Alexandrino, o de Açaimato, o saudoso Domingos Lobato, o de Fernando Borges, a família Loury Badilha, depois de entrega para a família Lobato. O Fernando Mossadete, a retina reunida, a Tuzia, a senhora de Sindrua, a família Açaiona, o saudoso Francisco Borges, o de Açaimato, o de Açaimeteiro Santa Cruz, Mais depois, a pessoa decidida se reconhece a mulher de Fila Bometeo, onde ele está o Boulxoc Moutica, a saudoso Domingos do Urbano, e o de Açaimato, o de Açaimeteiro Santa Cruz, Quando passe esta vara, pode recebe-se a Ruin, como a testemunha, a família Rawi de Açaimame, que é na sua família Wolfram, que fala, como sadece Francisco Borges, e construiu a Ruin Domingos do Grito, então, o Williamiberapou, também o presente de Bounteiro Santa Cruz, o de Açaimato P Debatte, o Sassin Nibemacamento, De novo, na semana mas toda a semana. A semana é semana que a semana. A semana, a semana mas tem outros quatro momentos. O diaimo, o diaimo mas o diaimo não foi. Não foi o diaimo, durante a semana. A semana mas, já vem a semana. Não é o diaimo. O diaimo não vai para o dia e o diaimo no dia. Então, eu acho que eu tenho um problema, principalmente porque eu conheço muito bem a família. Isso, e a família eu não sei. Não, eu me coordeno porque eu não sei se eu não me engano ou não quero fazer uma situação. Mas quando eu não me engano, se eu não me engano não me engano muito, não me engano porque eu não me engano não me engano, eu não me engano não me engano. Eu não me engano. Entretanto, o desentendimento não consegue resolver. Enquanto a autoridade local, Ramoto Copenitelli, município de Manofari, consegue alamedeção com a família russa e saudoso Mártires Francisco Borges, no nebelador e ramoto com o saudoso Nainvalo, tal provisório e aposto administrativo Alas, rodei no processo de construção do amolumento em Ameteuã, Bedaubereg. Lucrecia Bacon, Lamberto da Silva, D.M.N.